E aí Pode falar que é um pouquinho mais alto? Sim E aí se a gente consegue falar bem, não tem problema com o mano Então pode tomar a palavra Vou tentar passar o mano assim Não sei Mas eu acho que não tem problema Não tem problema Mas você tá vendo pra morar que faltou? Ah, muito Eu falo brincando que eu tô no primeiro voo, mas eu passo Já tô pronto pra 15 anos Já foi o Brasil inteiro Esse voo é o 7 É o 7 É o 7 É, não sei se tem medo Porque eu vou lá e eu vou lá Mas esse aqui, de benefício E de segurança, ele é excelente Então, o que eu mostrei com a família É o Robson Um californiano que fez essa marca Ele é engrenheiro da Pell A ideia foi pra que o americano tivesse um hipótese na cara Aí Que ano é esse? Esse aqui é de 14 anos Mas ele é de 14 anos É ligado ao âmbito Ele é ligado ao número de horas A cada hora A cada hora Eu saí O que é que a gente faz? A gente não sabe da onde está a gente, mas é isso. Pensa aí no início. Você vai me perguntar uma foto? Não, é... Leva em média, a gente vai para o aéreo. A gente mede em 22 minutos. Vamos dar uns 27 minutos. A gente vai me perguntar. Você vai me perguntar. Você vai me perguntar. Isso aí pode ser um pouco mais rápido, mas... Mais dentro. Mas o traimento aí não vai me perguntar. A gente vai entrar aqui na tela. Até... Onde as mudanças... Onde as mudanças estão. Onde as mudanças estão. E a gente vai me perguntar. E a gente vai me perguntar. Gostaria... Fique para lá. Susana por cima. Fique para lá mesmo! Fique para lá mesmo! Ok... Fique para lá. Fique para lá mesmo! Fique para lá mesmo... Vamos lá. Muitão.. Vamos lá. 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 Vamos lá.